Em Alpercata, por volta das 10 horas da noite de ontem, um homem de 27 anos foi morto com aproximadamente 6 tiros dentro de casa no bairro Alvorada. A mulher dele estava saindo do banheiro e ouviu os cachorros latirem. E ao verificar o que acontecia, foi surpreendida por um disparo no joelho esquerdo. Esse tiro foi feito pelo criminoso, que havia acabado de arrombar a porta da casa. O marido dela, ao perceber a confusão, chegou a implorar para que não matassem a mulher. Foi quando o criminoso começou a atirar. Ele tentou correr, mas não teve tempo e foi atingido seis vezes. A dona da casa chegou a descrever para os policiais as características do autor dos disparos e que ele havia fugido numa motocicleta. Até o momento, não houve prisão sobre esse caso.